Oi, eu só queria avisar pro pessoal, meu pessoal lá em São João do Deus Me Livre, que eu tô indo pro carnaval, eu vou pegar um ônibus hoje, daí mais um outro amanhã, porque é meio longe, daí tem que pegar um burro ainda, mais um burro, né, porque tem que ser burro pra ir num carnaval tão longe assim. Minha cidade é meio longe, fica ali quase divisa com o inferno, mas eu vou porque eu quero ver meu pessoal e tudo mais, e também eu já tô escalado pra participar de um bloco lá, um bloco de carnaval, aí tem mais um bloco onde eu vou ser muso sênior, não sei direito o que é isso, mas deve ser bom, né, diz que destaque, enfim, mas eu vou então, eu chego lá, não sei quando, mas eu chego, tá, bom carnaval pra vocês.